Pô, cê tá ligado que além dos vídeos, mano, a gente faz live também, né? Tanto na Twitch, tanto aqui no YouTube, hein? Primeiro link na descrição. Ó Dali, mano, partideira aqui de dragãozão da massa, velho. Eu tô com o emblematismo que eu... Mano, eu vi um dragão tão potente que eu vou tentar imitar, cara. Só não lembro se ele tava com o emblematismo, mas eu tô... Eu vou tá contra o... Kaja, eu acho. Então é isso, ó Dali. Essa aqui que é a minha primeira. O ruim é que é muito pequenininho, né, mano? Os botão, velho, do dragão. E aí, Marcelo, beleza? Salvezão, cara. Agora tá complicado fazer bota mágica. Poxa, não puxou, mas gastou o flash, né? Gastou, mano. Parecia que eu tinha puxado. Trimpa aqui logo, mano. Eu não. Pra você que você colocou em perigo. Nada, manda o trimpa pro pai. Olha, se ele não flasha, me ganhes. Se ele não flasha, cara, eu devia ter o pá da segunda, então. Não posso perder Minion, cara. O cara já tá botando muita pressão, mas tá bom. Tá ruim, não. Acho que dá tempo de base e voltar. Ô, maluco! Ah, pelo menos matei um. Quer ver? Matei. Boa. Hum, cara, já só não pode crescer, mano. O ruim é que eu perdi meu nível 4. Passiva chato desse maluco, mano. Ah, vou virar dragão, mano. Fé em Deus. Morre aí, Jau. Tá bom, morreu. E o Kaja lá, descascando minha torre. Ah, toda hora que eu olhei pro Franco, ele tá errando, mano. Mano, o Petrific é um dragão é muito bom, cara. Eu só não coloquei porque eu esqueci mesmo. Eu esqueci que o feitiço usava dele na hora dos piques e eu deixei eliminar mesmo, cara. Kaja só aparece no elo mítico? Mano, eu não vejo a galera usar ele muito nos elos baixos. Diz o quanto quiser das minhas intenções. No final, apenas o vencedor será lembrado. Ah, fida. Só o que eu sou ultimate dele pra ele não me levar pra torre, mano. vamos não der voo, eu não vou não eu vou morrer ui, nem doeu, é o petrificar fez uma falta, mas tá bom e aí, Lorde do Fogo, beleza? Salve, salve, mano oi, anjo, quando for assim, você me avisa, fala assim, sou o anjo do YouTube petrificar ali teria dado muito bom, cara, muito bom mesmo mas tá bom, ah, já tá lá em cima, não se eu tiver passivado nele, tá bom o que você quer, cajinha? é, se ele chutamos, tivesse derivado ali comigo, nós tínhamos levado não tá levado aqui, né, mano pensei que o cajinha tá ali logo pra flashar na hora que o minion morresse, tá ligado? mas tá bom fazer domínio, cara, não sei se eu vou fazer vampirismo, diagram split, pô, é meta domínio não é o item pra essa aqui, não ô, calmei, 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 meu amigão, tô vendo minha build aqui, cara adiante não vai ser também o item, né, mano foi, meu amigão, isso tá, torre não vai levar, o problema é o mid, né, cara você é o enfrento de cara a cara calmei, 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 né, limita, amigão dragãozinho ah, deu pra sair, tá bom o problema é meu bote, cara vou lá segurar minha torre, tá, maluco não perco minha torre de dragão nunca perdi minha torre de dragão na vida ela pegou a ult do Franco tô falando, toda hora que eu olho pra esse Franco ele erra, mano, tô dando azar pro cara, cara vou subir lá, vou ajudar meu time eu tô sem ult para de olhar pra mim, tô errando por tua culpa eita, aí não deu, cara meu bote, tá bom eita ai, não deu pra ir pra vida, mas tá bom tá bom ó, fechei aqui a teninha será que é um coraço agora, mano qual é o do Kaja do Jorhead do Kaja não, mano, qual é o do Ling Franco, puta no homem, Franco ele tá sem ult tá conseguindo virar dragão tá conseguindo virar dragão humm, ferrou, 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 ferrou não vai morrer, caramba, velho aí foi hard cara, não vai dar tempo de chegar a tempo do Lord craque rouba cara, por isso que eu sou jogador de bangas e não psicólogo, velho olha a vida do ser humano o bot e vai lá falar, beleza não vou vazar que é melhor morri, morri, morri tá bom, tá bom ela matou, tá bom opa será que essa PT tá ou sem, mano tá, fechei com coraço, tá bom o que eu vou fazer agora, mano vou fazer armadura de lâmina com o Moskov, né, rapaziada é o Winter, mano o Winter humm, se cata corta a cura corta a cura seria legal também pera o Moskov, pera o Moskov nossa, vou ir pro Jail Red ainda, que merda, velho ele fez Pan ah, ele fez, ele fez, ele fez ele tinha feito, eu não prestei a atenção mas vou fazer também que isso, rapaziada respira, respira tá bom, tá bom deu pra atrasar os caras demais, velho e aí, Cecilion beleza, mano deu pra atrasar os caras tá bom o cara veio muito na fome de kill aqui redomínio, fazer aqui é isso aí, mano vem Deus boa, maluco cara, o que você não jogou no começo tá jogando agora, meu amigão falou que começou a jogar do nada de Franco né, velho tirou o blue do Ling, mano rápido tem uma e vou morrer, mano tu parou de olhar pra ele parou de olhar pra ele, né pode crer, mano ó, que dava pro GG será, velho caraca, o maluco pegou, velho virou o dragão também ó, não posso morrer não dá GG, dá GG, rapaziada GG, mano caraca toma, filhão o Franco começou a jogar muito do nada, velho ó, o Franco late game primeira vez que eu vejo isso, cara caraca, mano toma, receba, rapaziada quem falou aí dos homens 10 pontinhos tá bom, achei fácil era bote contra e prata nah, merecido, né morri pra caramba também mas gostei, mano foi uma partida da hora jogava gostosinha não foi estressante itens bangas móveis